Gostaria de agradecer o convite da missionária Luciane Se meus fatos flores estarem aqui a presente Oh muito, oh muito Oh, 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 oh E ele não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Não desiste Quantas vezes você caiu Tentando acelhar Com essa tristeza Que desiste E eu te quisendo chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você tem Jesus desconecte o seu Ele não desiste Ele não desiste Deus desconecte o seu caminhar Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim.